E aí E aí E aí É o que? É o que? É o que? Tá louco, Germ Chama de princesa, arruma o B.O. A cara de ódio dela incendia Ela te olha toda safada Meu mole já é o que? Tudo seria quieta no controle Ela não tem dó quanto uma shindex mais se deseja Ela é gostosa, nervosa, bolada A cara do tipo, muda, rouba a carne, a biefe A desmatada de canta na mão Ela fica brincando, descendo pro chão Ela fica me chamando, eu sei que vai dar bom Mas sai de salseiro no M grandão Quando ela tá na bala, não sei que eu tô fundido Na conta de mim, cara de um jeito redatório Rapaz, hoje eu tô off, sei a dizer com meus amigos Ela tem que ser tratada que vai dar pra causa do meu Olha, uau 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 Descobre o mais quadrado de 16x Eu deixei ela de quatro, não sou radical Acálculo, pensei, mas segundo minhas contras Tô largado, casa, enfilmado Vindo embaçado, sorrido, assaltado Pensei num lepador, vai dar um toque Fica suado, fome de fogo Enquanto ela mama, ela é tipo presente pra troia Cara fala logo, minha defesa quando vem com a sentada Jogo olhando na minha cara enquanto fala Não para, não para Ah Boinha Direto no status evitando meu contato bandida Se apaixonou Eu sei que sente falta a minha Tá Aham Ei, uau Ei, uau Ei, uau Chamou de princesa, arruma o peorra Caras de ódio, dela incendia Ela te olha, toda safada, vem mole Já é o cantudo, a sereia quer tá no controle Ela não tem dó Porque eu não te nega Mas se deseja Ela é gostosa Vossa bolada dos tipos E tal A carne a bia Eu não sou senhor do tempo Mas eu sei que eu te vai ter Já tabulei o clima pra sua caçinha chover Eu tenho habilidade Você vem com te excitar Tá, rapaz, é que ela vem com computaria Ela não fez compromisso Sabe com o rosto de você Falar que gosta assim que desse jeito meu ofício Você não vai ter calor Essa chama que eu vou É na suíte, mas é que eu vou te votar Eu te amo de princesa, arruma o peorra Cara de ódio, dela incendia Ela te olha, toda safada Deu mole, já é o cantudo A sereia quer tá no controle Ela não tem dó Porque eu não te nega Mas se deseja Ela é gostosa Nervosa bolada Do tipo Tal Bacarna viva